O Senhor é uma coisa mais linda do que o dono é Deus do Senhor Santifica-me, purifica-me, Senhor Sem santificação, imperativa, eu quero te ver Santifica-me, purifica-me, Senhor Sem santificação, imperativa, eu quero te ver Santifica-me, purifica-me, 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 purifica-me O Senhor é uma coisa mais linda do que o dono é Deus do Senhor Santifica-me, purifica-me, purifica-me, purifica-me O povo da liberta é a Tua pretenda É a Tua recente, é a Tua recente, é a Tua recente Mostra a Tua recente, mostra-me o teu sonho Mostra-me o teu sonho Mostra-me o teu sonho Mostra-me o meu sonho A sua cruz Tu és a minha vida Tua, 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 meu reino Tua, tua, meu perfil Eu sou de aliviar, te compreender Tua, tua, minha, minha Tua, tua, minha, minha pantame tua boa Tua, tua, minha, minha Eu sou de aliviar, te compreender 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 E no último ar que eu prefiro E no fim da minha vida E no fim da minha vida É a tua presença É a tua presença E no fim da minha vida E no fim da minha vida E no fim da minha vida